A H. Stern e o Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro apresentam a exposição Ouro, o fio que costura a arte do Brasil. Das 50 obras inéditas ou raramente vistas pelo público, estão presentes, entre outros artistas, Mira Schendel, Miguel Rio Branco e Arthur Lescher. O fio condutor da exposição é o ouro, material nobre, importante na formação do território brasileiro. São 1.700 metros de salas de exposições com esculturas, pinturas e instalações reunidas. A instalação criada pela artista Laura Vinte é abrigada por uma rotunda, que traz em seu topo uma bateia, ferramenta usada por garimpeiros. Ao longo do dia, mais de mil folhas de ouro caem suavemente do teto ao chão da rotunda. No final da tarde, os visitantes são presenteados por uma chuva de ouro, num mágico espetáculo. Na obra do artista José Bento, o valor das coisas é repensado. Vemos um carrinho de mão dourado com lingotes de jacarandá. Ana Bela Geiger sempre traz dourado em suas obras. Pergaminhos se transformam em pulseiras, que celebram os 500 anos do Brasil. A artista Tatiana Blas brinca com o estranho e o surreal. Sua escultura em parafina vai derretendo ao longo da amostra, que deixará exposta uma coluna vertebral em ouro. No projeto Cegueira Pulso, de Paloma Bosqué, um ambiente totalmente forrado com folhas douradas, traz luminosidade, que ofusca a visão dos visitantes. Grandes artistas reverenciam o ouro. A obra de Antônio Dias faz uso de papel artesanal, integrando cor e textura. O performático artista Tunga faz um forte apelo às caveiras em sua obra. Elas aparecem dentro de uma malha de aço sustentada por bengalas. O artista Silvio Meirelles cria uma instalação que prega o ouro e leva o espectador a uma experiência sensorial. Humberto e Fernando Campana são reconhecidos criadores de objetos de alta carga poética. Nesta mostra, o trabalho urbano dos artistas inspira a criação de joias desenhadas pela H. Stern. As coreografias e o figurino do Grupo Corpo foram traduzidos em joias preciosas. O resultado surpreende pelo charme e brasilidade. Oscar Niemeyer, Artefatos Indígenas Brasileiros e Carlinhos Brown inspiram as joias da Sala Plumária Concreta. Roberto Burle Marx é homenageado com obras e joias que fazem uma releitura das criações do paisagista e multiartista para o século XXI. O ouro é um material que carrega em si discursos em potencial, dando voz a narrativas imaginárias. Na obra de Vanderlei Lopes, o ouro sai de um cano na parede, escorrendo até o ralo, num ciclo contínuo. A artista Frida Baranek brinca com a imagem de objetos do cotidiano, abolindo suas funções. Nesta obra, vemos a rede chorona com franjas de ouro, confeccionada com sutileza quase imaginária. Denise Milan nos remete ao ciclo da vida. O ouro é o complemento da arte. Novos artistas e ideias aparecerão, transformando o metal mais desejado do mundo em inspiração para novas exposições.